Gente, acabei de sair da sessão do cinema do filme do Batman, eu tenho muita coisa pra falar, muita coisa pra contar, e será que o filme é bom? Quais serão as opiniões que eu vou falar sobre o filme do Batman? Vamos conversar sobre The Batman, agora, no vídeo. Olá Brasil, como vocês estão? Aqui é a Robenantes, trazendo mais um vídeo pra vocês, e olha só, precisamos conversar sobre Batman. O Batman, dirigido por Matt Reeves, estrelado por Robert Pattinson, eu vou falar as coisas que eu achei, sem spoilers, mas antes, antes de pedir que você se inscreva no canal, dê a curtida, aperta o joinha, ative o sininho pra receber as notificações, antes de eu pedir tudo isso pra você comentar no vídeo, eu quero te pedir, na verdade, não leve suas crianças pequenas pra assistir o filme, pelo amor de Deus. Faz isso não, faz isso não. Leva não, gente. O Júlio de Ação, não é um filme pra criança, preste atenção lá, é pra acima de 13 anos, né? Aí, eu vou colocar aqui o texto, pra que, a partir de que idade? Não leva não, é criança chorando, é, sabe? Pra criança, não é legal. É isso. Então, depois que eu dei esse recado, então faz tudo aquilo que eu falei pra fazer. Pra curtir, se inscrever, dar aquele joinha, ativar o sininho e comentar, se você já assistiu o filme. É um bom filme. É um bom filme, vá. É um bom filme. Que isso, gente? Um bom filme. Vale destacar os momentos que aparecem a Selina Kyle, né? A Mulher Gato, a trilha, ela é aquela coisa sinuosa, aquela coisa muito bacana. O que eu posso falar aqui? O filme, ele é surpreendente mesmo. Tudo aquilo que o pessoal comentou é surpreendente. Aliás, também fica aqui a dica, você pode acessar a crítica, escrita por Michael Gasparini lá no portal TV Pop. Um grande abraço pros nossos amigos de lá, pro Gabriel, todo mundo de lá. O filme começa aí, logicamente, com um primeiro ato aí, mostrando por que que o Batman está lá, né? Já tem aí uma coisa que tem que ser resolvida. Cara, eu queimei, assim, um pouco a língua, não vou dizer, mas o filme é bom. Mas, ó, gente, não vai bater um bilhão nem ferrando, não. Ninguém ali empolgado pra ver nada. Cinema vazio, né? Vamos falar a verdade, né, gente? Eu vi muita gente aí no hype do filme falando que certamente ia passar de um bilhão de bilheteria. Mas depois que o filme passou, eu vi essas pessoas com hype lá embaixo. Muxinho, muxinho, muxinho. Porque é legal, o filme é legal pra crítico ver, o filme é legal ali pro pessoal mais adulto ver. Mas, gente, o filme não segue os padrões ditados pela Marvel. Vamos ser sinceros aqui. Os filmes da Marvel ditam os padrões atualmente. Todo mundo espera o fim do filme pra ver as cenas pós-créditos. Pra saber aonde isso vai chegar, pra saber o que que isso vai levar. Então, não tem. A gente tá ali conhecendo esses personagens agora. Que, diga-se de passagem, o Matt Reeves fez um trabalho espetacular. Totalmente inspirado em Seven, no Sete Crimes Capitais. O Robert Pattinson também, eu queimei a língua, ele está ótimo no filme. O Colin Farrell, como pinguim, muito bom. Tem uma cena ali que dá um easter egg maravilhoso ali dele. O Paul Dano, como charada. Isso só prova que o filme, todo filme de herói, tem que ter um vilão à altura. A Zoe Kravitz, como Selina Kyle também, entregando espetacularmente. Vale a pena assistir no cinema? Vale. Lembrando, não leva o seu irmão de sete anos, não leva lá. Senão, você vai se arrepender, vai chorar, vai ficar sem paciência, não vai entender a nenhuma. No mais, o filme, ele segue um ritmo. Esse filme, ele é bom, porque ele tem que ter... Olha lá, da roupa, da sirene. Esse filme, ele tem o tempo que tem que ter. Olha lá, sirene de novo. Esse filme, ele tem a história pro tempo que ele precisa ter. Isso porque o Matt Reeves disse que o primeiro corte do filme tinha quatro horas de duração. Aliás, fica aqui também... O Matt Reeves, ele consegue esconder um pouco a violência, uma violência forte. Tá lá, mas ele também consegue dar uma suavizada aí pro... Pra que você possa levar a sua criança, o seu irmão, a partir de treze anos, né? A classificação desse filme é treze, se eu não me engano. Tá aí na tela, de novo, a classificação do filme. Intelectual vai gostar do filme. Intelectual vai gostar do filme. A porra da sirene de novo. E é um filme que acho que vale a pena ver. Um filme que... Ele é legal, né? Mas beleza, ele é legal e é isso aí. Acabou. Tá? É injusto até comparar esse filme com os filmes do Nolan. Com Batman The Christian Bale. Porque assim, não tem o que comparar. Ali você tá comparando uma trilogia, uma história fechada. Que começou, teve o ápice e terminou. Então ali você tem um filme de origem. Ali você tem motivações ali importantes. Ali você tem como começou, como aconteceu e como terminou. Então não tem comparação esse filme. Se você for comparar esse filme com Batman Begins, aí eu vou entender a sua comparação. Agora não compare esse filme com o Nolan, porque ali, se fizerem três filmes, aí você compara a história. Porque esse filme, uma coisa boa. Esse filme você vai ver já o segundo ano dele, né? Ah, tem muita tecnologia boa ali. Eu gostei, viu? Gostei do que vi de tecnologia. É um filme que também trabalha essa coisa da... É um filme do tempo, do nosso tempo. Então você tem celular, você tem ali as redes sociais. Vamos ver o filme. Conforme o tempo vai passando aqui da estreia, você vai ter aqui uma oscilação da porcentagem das críticas no Rotten Tomatoes, né? Que esse aqui você tem aqui um parâmetro. Olha só. Hoje, gravação de hoje, do dia 2 de março, O filme já está com 86% de aprovação no Rotten Tomatoes. Tá aí, ó. Batman Begins, de 2005, que já entrou, já saiu do cinema, já passou por Blu-ray, DVD, já no HBO Max, conta com 84% de aprovação. E 94% de aprovação pela audiência. Então, você por aí já sabe como é que é. A comparação, se você comparar o Batman com o Batman Begins. Então, gente, ó. Essas aqui são umas primeiras impressões. Acabei de sair do cinema. É um filme que... Ah, tem uma coisa maravilhosa aqui. Isso faltou muito. Principalmente do universo do Zack Snyder. Faltou respiro. Esse filme tem respiro, cara. Esse filme ali, você entende a cidade. Você vê em que situação está a cidade, né? Ali você consegue ver Gotham City. Ali você consegue entender. Ali tudo é grande. Tudo que acontece, ele envolve mais pessoas. Ele é grande, né? Algumas coisas poderiam ser aprofundadas. Poderiam, claro. Mas o filme não fica preso ali. Tipo, pelo amor de Deus, 4x3. Não. Ele é grande. Esse é um filme que me surpreendeu positivamente. E agora, vamos chegar àquele ponto que eu já estava prevendo, que é o ponto da dublagem. Ah, temos que falar da dublagem deste filme. Temos algumas vozes que eu nunca tinha ouvido no protagonismo. Temos outras vozes ali também já características da boa dublagem brasileira. Vale destacar também a participação tímida do Ricardo Schneider. Schneider. Dublador. Grande dublador, né? Ele fez uma boa interpretação. E vamos falar sobre a interpretação de Wendel Bezerra. Ele que acabou se tornando a voz padrão do Robert Pattinson, né? Tem uma coisa na dublagem de São Paulo que realmente me incomoda nos filmes. Que é impressionante que isso me incomoda, mas quando vem pelo rio não me incomoda. Tem um certo sotaque em São Paulo que é muito complicado. Gente, eu vou falar mesmo. Eu vou falar. Eu vou falar. Enquanto os outros atores do Rio de Janeiro fazem parecer algo mais natural, falar. Falar. São Paulo tem o sotaque de falar. Sabe? Ele pega o R e traz aqui. Por quê? Carta. A dublagem de São Paulo fala assim. Carta. Por quê? Enquanto a dublagem do Rio faz um pouco mais natural. Tipo, carta. Por quê? Sabe? Você entendeu? Por quê? E aí várias vezes tem dessas coisas que eu pego lá do Robert Pattinson falando. Por quê? Carta. Sabe? O R. Não fica natural, sabe? E tem momentos que até você acostuma. Tem momentos ali que você está ouvindo o cara falar e vai de boa. Passa mesmo. Passa mesmo. Ele passou uma coisa boa. Mas tem esses momentinhos assim que... Por quê? Por quê, Celina? Por quê? Mais uma carta eu recebi. Meu Deus do céu! Sabe? E aí você tem o cara que está dublando lá o Charada que fala se agarrar. Se agarrar. O trabalho que o Felipe Maia fez dublando o Charada, o Paul Dano, foi espetacular. Entregou espetacularmente bem. Está aí o trabalho. Vale o destaque do Felipe Maia também. Entre outros dubladores, né? Você pode assistir a versão legendada também porque isso é ótimo. Eu estou falando da massa. A massa vai ver a dublada. A massa quer levar a criança de sete anos para ver a dublada. Para não encher o saco de ficar lendo a legenda. Tem mais filmes dublados em salas dubladas do que legendado. Vai fazer o quê? Então a gente vai na massa. Isso aqui é mercado. Todo mundo quer faturar, quer ganhar dinheiro. Não é verdade? A Warner faz filme não para agradar intelectualzinho, não. A Warner faz filme para ganhar dinheiro. Esse foi um primeiro momento, um primeiro review, assim. Eu nem sei muito bem se eu falei tudo que eu queria falar, mas é que depois a gente tem que se policiar porque acaba entregando aspectos da história e é muito bacana quando você tem a surpresa do filme, tá? Então mais uma vez inscreva-se nesse canal, aperta o joinha, aperta as notificações, para você saber quando os vídeos novos entrarem por aqui. Comente para você ver o que você achou do filme. Comente aí para você falar para mim o que você achou do filme. Você já assistiu o filme? Não assistiu? Não vai assistir? Mais uma vez fica aqui o apelo. Não leve as suas criancinhas de... Meu, eu vi mãe com bebê, sabe? Bebê chorando no começo da sessão, né? Criança de cinco anos de idade achando que vai ver um monte de herói colorido lá, não sei o que lá, e não vai ter. É isso aí. Terminamos essa primeira parte do vídeo. Até o fim de semana sai outro vídeo com spoilers para a gente divertir, para a gente se divertir legal, né? Então chega. Desconectando em 3, 2, 1. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho